Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e ontem foi um dia muito especial pra galera que é fã da Caça da Clare, dos Instrumentos Mortais, porque o primeiro livro, Cidade dos Ossos, completou 10 anos de publicação e eu pensei, por que não fazer um vídeo contando um pouquinho da minha história com a Caça da Clare, o porquê de eu amar tanto os livros dela? Então hoje o vídeo vai ser sobre isso, sobre a minha história com a Caça da Clare e a gente vai falar um pouquinho também sobre Cidade dos Ossos. Pra quem não sabe, City of Bones ou Cidade dos Ossos foi publicado pela primeira vez lá nos Estados Unidos, em 27 de março de 2007, e ele foi o início da série Os Instrumentos Mortais, foi o livro que apresentou a gente a todos esses personagens incríveis que a gente conhece hoje. A nossa história começa com a Clare e o Simon indo passar uma noite em uma boate bem famosa lá em Nova York, que se chama Pandemonium, só que, pra surpresa da Clare, que ela não esperava de jeito nenhum, é que ela fosse presenciar um crime, um assassinato e o que acontece? Ela surta e ninguém sabe o que tá acontecendo, porque ninguém consegue enxergar nada além dela, as outras pessoas não conseguem ver esses três jovens que ela tá vendo, e esses três jovens também não sabem como uma pessoa mundana está enxergando eles. Fica aquela dúvida, o que está acontecendo? E essas três pessoas são Izzy, Alec e Jace, e eles são guerreiros, eles são caçadores de sombras, que protegem o nosso mundo de demônios, de vampiros, de fadas, e todas as outras linhagens que possam vir afetar o mundo humano, e aí eles ficam pensando, meu Deus, como uma pessoa mundana pode ver a gente, já que a gente tá com as nossas tatuagens, entre aspas, como é tratado no início do livro, porque a Clare não sabe o que são aquelas runas que estão nos braços deles, mas aquilo lá faz com que as pessoas normais, comuns, não enxerguem eles. Só que a Clare, ela tem um dom, e é a partir daí que a história vai se desenvolver, que a gente vai descobrir quem é Clare Frey, o que essa garota de 15 anos tem de diferente das outras pessoas, e a sinopse mais básica é essa, eu acho que muitos de vocês já leram, com certeza tentaram ler o primeiro livro, porque muitas pessoas abandonam, não gostam, mas enfim. A minha história com a Cassina Clare começou lá por volta de 2010, 2011, eu acho, quando eu tava navegando nos sites, e eu não sabia muito bem em quais sites existiam assim pra gente comprar livros, eu tava começando a minha experiência, a minha vida de leitor, digamos assim, e eu sempre tava lá no Submarino, porque era um site que eu mais conhecia na época, que a gente comprava coisas aqui pra casa e tudo mais, eu sempre acabava passando pela seção de livros, e eu sempre chegava em Cidade dos Ossos, e aquela sinopse me chamava atenção, eu nem lembro quantos anos eu tinha lá, e eu fui enrolando por alguns anos, até que lá por 2012 ou 2013, eu não me lembro muito bem, eu decidi e consegui comprar Cidade dos Ossos, e aí eu comecei a ler, eu acabei me apaixonando demais pelos personagens, pelo universo, e naquela época isso foi um diferencial pra mim, porque eu não tinha noção de que existiam livros desse tipo, porque eu sempre morei no interior e a gente não tinha tanta relação com essas coisas, a gente não tinha esse conhecimento. Eu não lembro de ter amigos que liam tanto assim, eu acho que era só eu mesmo na minha turma que acabava me aprofundando mais nas leituras, então eu sou muito grato a Cassina Clare por ter me apresentado a esse universo, Cidade dos Ossos realmente abriu as portas pra mim com relação a livros diferentes, outras histórias que eu poderia explorar. Na época, o livro foi muito bom, eu amei de verdade, e hoje eu sei que o livro tem muitos problemas, que é um dos livros mais fracos da Cassina Clare, que muitas outras coisas não estavam bem feitas no livro, mas na idade que eu lia, aquilo me servia, e é por isso que muitas vezes eu não entro no mérito de dizer, olha, vocês vão odiar esse livro, olha, vocês vão amar. Histórias, livros, muitas vezes, não são bem escritos, ou são muito bem escritos, eu acho que uma história tem que fazer a gente se sentir bem, ela tem que entreter a gente, ela tem que deixar a gente curioso pra saber o que vai acontecer naquele mundo, e Cidade dos Ossos fez isso comigo, como eu disse na época que eu li, eu era bem mais novinho, então aquilo realmente me cativou, eu fiquei, cara, isso é muito bom, eu quero saber mais sobre essa história, o que vai acontecer. E é muito verdade que eu não tinha acesso a essa informação de que existiam outros livros da série, enfim, eu não tinha essa coisa de descobrir mais sobre o que eu tava lendo, então eu era muito inocente com relação a isso, eu lia aquele livro e aquilo me servia, e eu ficava muitos dias pensando, depois que eu já tava mais familiarizado com os livros da Cassandra Clare, com o Universo dos Caçadores de Sombra, eu acabei descobrindo um grupo no Facebook, e eu fiz muitos amigos lá, muitos amigos que gostam de Cassandra Clare, que gostam dos Instrumentos Motais e de outros livros dela, então essa é de forma resumida a minha relação com os livros da Cassandra Clare, é algo que me acompanhou do início da minha adolescência, e tá comigo até hoje, então eu tenho um sentimento, eu tenho um carinho muito grande pela Cassie, eu sou eternamente grato a ela, é muito mais do que o livro é bom ou do que o livro é ruim, assim como eu descobri o Universo dos Caçadores de Sombra e os livros da Cassie, foi lá em meados de 2013 que eu descobri que existia no Brasil a Bienal do Livro, e isso também me chamou muito a atenção, porque eu via as pessoas indo, eu acabava descobrindo muitos amigos meus que eu tinha, que também já tinham ido na Bienal, e eu ficava assim, cara, um dia eu gostaria de poder ir, de sair da minha cidade pequenininha e enfrentar horas de ônibus, e aí lá em 2014 eu acabei conseguindo ir pra Bienal do Livro de São Paulo, e como se não bastasse ser uma das melhores experiências da minha vida, foi o ano em que a Cassandra Clare veio pro Brasil, eu sou muito grato por ter conseguido o autógrafo e ter conhecido a Cassie, porque foi um momento lindo. A série Os Instrumentos Mortais já foi finalizada aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, mas a Cassie continua escrevendo sobre o universo dos Caçadores de Sombras, o que eu acho muito bom e o que eu discordo de muita gente que diz que ela só quer ganhar dinheiro, mas o que é uma verdade que não se tem discussão, é que o universo dos Caçadores de Sombras é um universo muito amplo e que dá muitas possibilidades pra ela continuar escrevendo. Dito isso, a gente tem algumas informações com relação à ordem de publicação dos próximos livros da Cassie, essa informação foi traduzida aqui pro Brasil pelo Idris, que é o maior fansite da Cassie aqui no Brasil, eles são muito bons, e eu também tenho um carinho enorme por todas as pessoas que estão no Idris, eu acompanho eles tem anos e eles são pessoas maravilhosas. Atualmente a gente tem vários projetos da Cassie que estão em andamento, os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais já foram finalizados lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mas ela começou a escrever uma nova trilogia que se chama Os Artifícios das Trevas. O livro 1, que é A Dama da Meia-Noite, foi publicado em março do ano passado, e o segundo livro, que é Lord of Shadows, vai ser publicado em maio de 2017 lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ainda a gente não tem nenhuma informação com relação a isso. Depois, a gente vai ter o primeiro livro da trilogia de Aldous Curses, que é conhecida também como Os Livros Malek, que vai ser um livro focado totalmente em Alec e Magnus e o relacionamento deles, e esse livro vai se chamar The Lost Book of the White, e ele tem uma previsão de publicação pro final desse ano e pro início de 2018. Depois a gente vai ter a publicação de Chain of Gold, que é o primeiro livro das últimas horas, e não tem uma data específica pra publicação desse livro, mas existem boatos de que vai ser publicado lá no final de 2018. Depois a gente tem o último livro da trilogia Os Artifícios das Trevas, que vai ser publicado lá em 2019, seguindo a publicação do terceiro e último livro dos Artifícios das Trevas. A gente tem a publicação do segundo livro da trilogia do Magnus, que vai ser publicado também em 2019. Lá em 2020 tem Chain of Iron, que é as últimas horas, o segundo livro dessa trilogia. Depois vem, no final de 2020, o terceiro e último livro da trilogia do Magnus e do Alec. Aí também, lá em 2021, a gente tem o terceiro livro das últimas horas, Chain of Thorn, e também uma nova série ou trilogia que eu ainda não tô por dentro, que vai ser chamada Wicked Powers, também não tem informação sobre data, mas é uma das últimas publicações da Cassie que estão programadas. Enfim, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha história com a Cassandra Clare. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês isso. Eu tenho a noção de que muitas pessoas não têm a mesma opinião que eu, mas eu respeito. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês ali embaixo, de compartilhar com os amigos, e também de deixar a opinião de vocês com relação aos livros da Cassie, se vocês já tentaram ler, se vocês abandonaram. Enfim, deixem aqui embaixo a experiência de vocês com a Cassandra Clare. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E a gente se vê em breve. Tchau! Tchau!